Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do portal Velhos Cartuchos Depois de tanto tempo sem postar vídeos aí E neste vídeo eu vou fazer a participação na iniciativa co-op do grupo Hadouken de Fogo Lembrando ainda que se você não conhece a iniciativa, dê uma olhada lá no grupo Se eu pesquisar por Hadouken de Fogo no Facebook você vai saber do que se trata aí Se você faz vídeos para o YouTube e gostaria de participar, recomendo que é bem legal Lá tem uma galera que ajuda a outra lá Quando você posta um vídeo a galera comenta e participa e por aí vai Então eu estou fazendo esse vídeo para participar da iniciativa E eu até achei um pouco difícil esse tema porque fiquei bem com dúvida Eu que sou um jogador bem casual E confesso que fiquei assim meio... achei meio difícil participar desse tema Mas tive uma ideia aí para não ficar de fora dessa edição, vou dizer assim né E resolvi inventar uma coisa aqui para não ficar de fora Eu baixei esse gameplay que não sou eu que estou jogando tá É da hack do Super Mario World Winter É um hack do Super Mario Eu descobri porque eu baixei um pacote de runs do Super Nintendo da internet E comecei a olhar lá os jogos que tinha e acabei encontrando essa hack aqui que estava lá no meio Daí que eu tive a ideia de fazer o vídeo sobre este jogo Talvez eu deixe aí no link para vocês baixarem, talvez não Se eu não der preguiça eu coloco para vocês baixarem Mas dê uma olhada aí, qualquer coisa eu coloco Por que que esse aqui foi o jogo escolhido? Por se tratar de uma hack do Super Mario World É um jogo difícil E o tema do Hadouken de Fogo deste mês é jogos difíceis Aí por isso eu acabei escolhendo essa hack aqui Bom, não é muito difícil aqui Pelo que estou vendo aqui nas primeiras fases Se bem que olhando é fácil, né Mas para jogar o esquema é bem diferente Como vocês podem ver aí É o jogo do Super Mario, mas todo modificado Pelo menos aí nas primeiras fases Com bastante fases de gelo Talvez por causa disso que o nome é Super Mario Winter Winter quer dizer inverno E esse vídeo eu resolvi colocar em outro canal O meu porque O meu canal, o principal canal, o Sonage Eu estou colocando mais A gente está fugindo muito do tema Fugindo muito da categoria, vamos dizer assim Antes eu postava mais coisas de jogos e tal E agora eu estou saindo bem Faz tempo que eu não posto jogo Então resolvi escolher outro canal aí para postar o vídeo E também para não ficar fora da iniciativa aí Porque eu gosto de participar lá Participar do grupo Sempre opinar Colocar minha opinião lá sobre as coisas que eles comentam E participar também das ideias que o pessoal desenvolve por lá Então se você quiser participar Participar do grupo Como telespectador Mesmo que você não jogue Estamos precisando de telespectador Porque o produtor tem bastante lá E os caras são muito bons Tem muita gente Uma galera boa lá que edita bem Que joga bem Que entende bem do assunto Bom, eu sou meio leigo Mas o importante aí é participar A galera lá Entende bem É isso aí, vamos ver o que vem pela frente agora Bom, eu resolvi não assistir todo o game eu falei Resolvi Gravar Sem saber o que vem pela frente Para ficar uma coisa mais natural Assim, não ficar Então aqui pelo jeito que a gente vê Não tem muita modificação Aqui é praticamente a mesma coisa Do jogo original Você aperta o pay ali Pisa em cima do pay Aparece as moedinhas Você vai pegando Agora imagina que lá na frente Tenha lá o Botão zão amarelo Para preencher os blocos amarelo Bom, até aí Tudo igual Vamos ver agora A próxima fase como é Essa também é diferente A gente começa com uma porrada de estrelas Pelo jeito vai ser difícil Uma espécie de albirinto Opa, tá acabando o tempo Opa, acabou Ah, já pegou outra ali Rapaz do céu, se fosse eu aí A gente tinha morrido lá no começo já Engraçado que depois que acaba A musiquinha da estrela Ainda tem mais um tempinho Para você saber Que está acabando ali A estrelinha Vamos ver como é que ele vai subi-la agora Vamos ver como é que ele vai wisdom O legal dessas hacks é que a gente nunca sabe o que vem pela frente. E aí, finalização da fase. Essa é a segunda fase, então, finalizada aí. Pra terceira agora. O que é 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 que é? Ah, um falando da parte aí. Muita ordem nessa calma Muita ordem nessa calma E a quarta fase finalizada Quarta não, ou terceira Até me perdi agora aqui Na terceira, isso mesmo Agora o castelo Bom castelo Também aparentemente igual a A rumo original Pelo menos aqui no começo Vamos ver se lá na frente vai ter alguma coisa de diferente É o mesmo esquema mesmo Opa, quase Chefinho mais fácil do jogo Essas são as ceninhas mais legais do jogo Essa também, pelo jeito É bem parecida Não tem nada de Winter Só resta saber agora se o restante do jogo Onde Que tem as fases modificadas Pelo jeito Pelo jeito o cara vai passar voando Todas as fases Ah não, só porque eu falei Bom, é isso aí então pessoal É, vamos ficando por aqui O gameplay não fica muito extenso O vídeo fica muito extenso Acaba ficando É Ficando chatos também Então vamos ficando por aqui Então lembrando que dá uma passada lá no grupo Hadouken de fogo Se você não conhece ainda Se quiser participar da iniciativa lá E trocar uma ideia com a galera que entende bem do assunto Dá uma passada lá É só pesquisar aí no No Facebook Hadouken de fogo Que vocês Já vão visualizar aí Então vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo